Foi prorrogada até 31 de agosto a vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 49 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora apenas 4,2% do público-alvo foi imunizado. A vacina contra o sarampo está disponível nos 43 mil postos de saúde em todo o país.